E os médicos da Santa Casa de Santa Fé do Sul acertaram, aceitaram, melhor dizendo, a proposta da provedoria e encerraram a greve do hospital. Essa paralisação que nós trouxemos aqui no SBT interior começou no final de semana, viu? O movimento começou aí porque os profissionais estavam insatisfeitos com o valor de R$ 80,00 por hora de trabalho que era pago pela Santa Casa. Ficou acertar o seguinte, os médicos passarão a receber R$ 95,00 por hora trabalhada já a partir do próximo pagamento e terão um acréscimo de mais R$ 5,00 a partir do mês de janeiro do ano que vem. Esse valor do reajuste vai ser dividido entre as seis prefeituras que são responsáveis por repassas de verbas ao hospital.